A poesia é como a água que se bebe sem ter sede, faz lembrar uma borboleta que fica presa na rede. Ser poeta é ser alguém que diz o que vai na alma. Muitas vezes a escrever, sua tristeza se acalma. O poeta muitas vezes chora ao estar a escrever, porque no seu coração sente o que está a dizer. Se a poesia é alegre, assim então ri a valer. Falta fala de si e dos outros porque gosta de escrever. Quadras ou textos singelos, tudo tem o seu valor. O poeta mostra sempre onde está o seu amor.